O tempo de plantio está chegando e para os trabalhadores rurais já está sendo disponibilizada semente de grãos. E foi realizada uma reunião onde o Supervisor-Geral da Agerp esteve presente explicando sobre o assunto e falando quais os procedimentos a serem abordados para a efetivação do cadastro. O objetivo da gente é que essa semente chegue e que realmente precise. O objetivo da gente é que a política que seja feita com ela seja uma política social e não partidária. É o desejo que eu estou vendo para o Estado. Então ele está aqui também, para que todos vocês deem sua opinião, vejam-se, sejam coerentes na opinião de vocês, porque eu não vim aqui em por nada, eu vim sugerindo que seja dessa forma que nós fomos orientados lá em cima. Mas aí vai valer o consenso de vocês, o compromisso de vocês com o agricultor, com o agricultor familiar, para ver como nós vamos decidir para buscar essa semente já. Já devem estar chegando daqui para amanhã. Aí a gente vai ter que viver a melhor forma possível e eu queria a opinião de todos aqui. O objetivo da nossa reunião hoje foi promover um consenso entre as entidades responsáveis pela distribuição do município, de sementes no município. A gente está aqui representado os sindicatos dos trabalhadores rurais, sindicato da agricultura familiar, as empresas que prestam assistência técnica privada para o INCRA e a Agerp. O que nós viemos propor foi que essas sementes sejam distribuídas de forma mais igualitária. E por isso pedindo o apoio de todos eles. Nós viemos trazer a notícia que as sementes estão chegando nessa semana, talvez amanhã, e que ela vai ficar aqui no sindicato dos trabalhadores rurais. E a partir daqui as secretarias e o outro sindicato e as outras empresas vão trazer suas demandas, cruzar as informações para que não haja dualidade nessa distribuição, que uma pessoa receba duas vezes, ou que diminua o número de pessoas que não recebam também. E que essas sementes cheguem a cumprir a sua função social, que é chegar a quem realmente planta e faça um bom uso dela. O presidente do STTR relata a importância dessas sementes que serão distribuídas. A gente, a questão da... é importante essa reunião, onde nós reunimos aqui os dois sindicatos e a Secretaria de Agricultura do município, por ser os meios que trabalham a questão da agricultura no município. E foi boa a reunião, onde ficou decidido que nós vamos estar distribuindo a questão dessa semente através do cadastro, né, desse cadastro. E após o cadastro, fazendo a distribuição dessa semente. E para a gente, no momento, esse ano ela chega já com um pouco mais de antecedência, sempre ela tem chegado atrasada, mas esse ano ela chegou um pouco atrasada, sim, mas está chegando em janeiro no tempo de plantar, né, ainda. E para a gente, a gente só tem que ver essa questão, trabalhar, chamar a atenção dos trabalhadores para que venham fazer o seu cadastro. Aqui no sindicato, a gente vai estar divulgando na rua o dia de estar fazendo a questão desse cadastro e também o dia que a gente vai estar distribuindo. Eu acredito que esse cadastro, ele será feito, né, vai ser feito e distribuindo juntamente também a semente para não ter aquela questão do tempo, né. E alguns beneficiários dizem que é importante receber essas sementes de formas igualitárias. Para a gente é um momento importante, né, de estar junto com as entidades que representam a agricultura deste município, com o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, a Sintraf, na pessoa da Masia, alguns representantes de assentamentos, e o carro principal, o carro-chefe que representa a agricultura no município, que é a Secretaria Municipal de Agricultura. Então, nós tivemos também presente conosco o Mubarak, que é o superintendente da Agerp, aqui na nossa regional, discutindo exatamente essa questão da distribuição, ou seja, aquisição de sementes para os nossos agricultores da agricultura familiar do nosso município. Este foi muito bom a gente ter essa reunião para a gente saber como é que funcionam as coisas, né. Mas sabe que todo ano vem semente para a presidente Vargas e muitas das vezes ela chega a mão de uns e de outros não. Então, com esse cadastro que ele acaba de explicar, aí fica mais fácil para a gente. Por que fica mais fácil? Porque quem vem é o cadastrado, quem recebe é o cadastrado. Se tem 10 cadastrados, então esses 10 têm o direito de receber e cobrar. Se não recebeu, tem o direito de cobrar. Isso eu acho que é essencial, né, porque se você é cadastrado para receber um tipo de mercadoria, por exemplo, essa semente, e na hora que você vem, a resposta é que já acabou, então você tem como cobrar do gestor a semente. Eu quero a semente, porque eu estou cadastrado e eu preciso. Então, isso é bom. Como oportunidade de uma renda extra, a Rinodê veio a presidente Vargas para realizar uma palestra. Eu sou um grupo sério, de uma empresa séria e de resultados extraordinários, ok? Eu vou continuar dizendo amém, porque eu sou um cretão, entendeu? E quando eu fico aqui, eu fico até aí, eu digo amém. Amém. É, essa é a linguagem que eu sei, tá? Se tiver um dia que vai estar em Nova York, em qualquer outro lugar, eu vou dizer amém. Amém? Amém. Então tu vai dizer também. Uma empresa que há anos já está no mercado. Saiba mais um pouco sobre essa história. Era uma empresa que nasceu de pessoas simples, né, de um ex-torneiro mecânico e uma costureira, né, que, como pessoas como nós, teve um sonho, né, e aí levou a sério o sonho, encarou profissionalmente o sonho. E essa empresa, ela veio todo mundo, se eu aqui, apesar de ser novo para esta cidade, mas se eu falar do produto doutorzinho, todo mundo vai logo identificar, porque é um produto que ganhou o mercado nacional. Só que com o aparecimento de similares, deu aquela, como não tinha esse novo modelo de expansão, deu aquela sumida no mercado, aparecendo outros genéricos, e isso não intimidou a empresa. A empresa, pelo contrário, cresceu em muito, e há três anos atrás, ela absorveu um mercado de forma em que ela desenvolveu um trabalho de venda, de expansão através do marketing de multinível, em que os países de primeiro mundo, eles desenvolvem, através do marketing de multinível, o crescimento e o aparecimento de produtos extraordinários, como é o produto, os produtos da RinoD, cerca de mais de 300 produtos. Eu tenho certeza que essa sociedade vai conhecer, vai consumir, vai, de uma forma ou de outra, vai começar a conviver com esse produto, independente de uma publicidade extraordinária, até porque o modelo que ela vem desenvolvendo é um modelo de indicação, de pessoa em pessoa. Então vai chegar a pessoa na sua casa falando de RinoD, e você disse o que é isso, você vai dizer o que é isso, e ela vai dizer, ela vai ter propriedade de dizer, assim como eu estou publicando, assim como eu estou multiplicando a informação dessa empresa, você também ao consumir vai ver que os produtos são bons, que o preço é bom, e não tem como não indicar um serviço ou um produto bom. Geralmente a gente indica, a gente indica um cabeleireiro, a gente não indica, a gente não indica um hotel, a gente não indica um serviço, um taxista, amigo, a gente não indica um borracheiro, esse serviço. A diferença é que a RinoD, ao fazer essa indicação, você vai estar sendo beneficiado com 10 tipos de bônus, 10 tipos de bônus, em que essas bônus são traduzidas em dinheiro. É um mercado que não conhece crise, é um mercado em crescimento, é uma oportunidade muito grande para essa cidade e para todo o Brasil. Isso chegou a esse modelo há uns 4 meses atrás, e hoje eu já galgo bônus, bonificações significantes. E essa significação, ela tem trazido para a minha qualidade de vida uma mudança, ela tem trazido para a minha vida uma mudança radical, porque até bem pouco tempo, eu estava desempregado, eu não tinha uma perspectiva, não tinha assim, embora ter um currículo muito bom, você percebe que não sou uma pessoa desinformada, mas a própria nação, o próprio modelo de negócios que o Brasil sempre assumiu e o estilo de vida que o brasileiro sempre assumiu, trouxe a decadência, e principalmente hoje ninguém contrata uma pessoa de 50 anos para fazer uma publicidade, ou então para fazer um trabalho de venda, não, a pessoa tem que ter currículo. E ela acaba se escravizando, ela se moldando a um modelo tradicional. Esse modelo veio revolucionar e está revolucionando a vida de muitas pessoas, muitas mesmo, procure saber, vê o contato, tem pessoas já sendo formadas, as pessoas aqui já se preparando para levar o mercado e a oportunidade desse negócio a essa cidade que eu sempre tive curiosidade de conhecer. E mesmo em tempos de crise, a Rinodê está no mercado para oferecer produtos de qualidade. Em tempos de crise, para vocês terem uma ideia, eu na verdade era um empresário durante 8 anos, no ramo de brindes e embalagens, também fui vitimado pela crise, a minha empresa já não estava rendendo lucros, e aí eu conheci essa empresa maravilhosa que está atuando no mercado há 27 anos, né? E conhecendo essa empresa há 9 meses atrás, eu decidi fechar a minha empresa e realmente fazer esse negócio. E hoje, graças a Deus, a empresa tem mudado consideravelmente a minha vida. Então hoje nós estamos vindo aqui à cidade de Presidente Vargas, né? Com o propósito de também levar essa proposta às pessoas, porque a empresa, ela atua no segmento de cosméticos, perfumarias e higiene pessoal. São os segmentos que não foram afetados pela crise. No ano passado, esse mercado movimentou mais de 100 bilhões de reais, só que no Brasil 41 bilhões. E hoje está mudando a vida de centenas e milhares de pessoas.